É isso aí pessoal, mais um vídeo no canal, vamos até ali o túnel do São Roque, do bairro São Roque, aqui da cidade de Itajaí, Santa Catarina. Tem que ficar de olho nos carros aqui, né? Porque aqui, bem dizendo, não tem banqueta nessa rua aqui. Mas eu vou pegar por aqui, ó. É bastante empresa esse bairro aqui, tem, hein? Meu Deus! Vamos lá, vamos lá. Inscreve no canal, deixa o like, é de Itajaí. Tamo junto misturado. Tem que se ligar nos carros, né? Ali na frente é a BR-101. Bem aqui passa, atravessa aqui o bairro dos Cordeiros, e o bairro São Roque, Espinheiro, e o de lado de Santa Regina também, né? E o bairro também do Salseiro. Se bora, vamos se bora! Ali tem um túnel ali, ó, do bairro São Roque. Eu nunca filmei o bairro São Roque, né? E é uma fábrica também muito grande aqui, ó. Rio Mar. Isso aqui é fábrica de corda. Rio Mar, tá vendo? Olha aí, ó. Lojão de fábrica. É Rio Mar, fábrica de corda. Aqui da cidade de Itajaí. Eu não sei se eu vou lá pegar o túnel. Ou vou lá. Dá pra passar ali no túnel, é muito apertado. Ué, tem um caminhão ali, ó. Isso aqui já morreu gente aqui esmagada aqui, sabia? Já morreu gente aqui esmagada já. Há uns seis meses atrás, uma carreta esmagou um um rapaz aqui nessa rua aqui, ó. Oi. Aqui é muito apertado, né? O carreteiro não viu, aí, puf, passou por cima. Bem ali no cruzamento ali, ó. Aqui vai pro bairro São Roque, ó. Embaixo do túnel, aí embaixo desse, aí o túnel aí na BR-101 é que sai no bairro São Roque. Mas eu não vou pra lá não, hein? Olha lá. Tem que ficar aguardando. Ó. Só dá um carro só. Não sei se eu vou lá ou não. Vou deixar outro dia aí pra fazer um vídeo pra vocês. Vamos... Foi bem aqui, aqui, um rapazinho morreu. Bem nesse cruzamento aqui, ó. Nessa curva aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. O carreteiro esmagou aqui um... Um rapazinho aqui. Bem aqui nesse cruzamento. Cruzamento não, né? Nessa curva, né? Nessa curva aqui. É, cara. Rua apertada demais, né? Pra dar um carro. Olha aí. Vamos embora. É ruim pra passar aqui, ó. A gente vai passar de frente da VEG transformadores. A fábrica da VEG. Aqui, ó. Aqui é a fábrica da VEG transformadora. Mostrar pra vocês o todo de bicicleta. Olha lá. O galpão dela. O estacionamento dela aqui, ó. A VEG, quem não sabe, é a fábrica que faz transformador de energia, pessoal. Transformador de energia. Não só tem essa fábrica aqui no Brasil, não, tá? É, mas ela tem uma seta aqui no bairro Cordeiro, aqui na cidade de Itajaí, ó. Campo de futebol. É a VEG transformadora. Ela faz transformador de pá hidrelétrica, né? pra esses postos de rua e pra hidrelétrica também, né? Vamos embora. O estacionamento dela de moto. Será que tem trabalhador? Ó. E aí, vamos lá. Aqui é o estacionamento dela aqui, ó. Da VEG transformadora. Aqui da cidade de Itajaí, Santa Catarina. E aí fica localizada no bairro dos Cordeiros. Pertinho do hotel. O hotel 101. O hotel estação 101. Aqui na BR-101. Falar nisso, eu já fiz vídeo aqui, mostrando aqui, ó. Aqui já sai na BR-101, ó. Eu acho que eu vou... Deixa eu ver se eu vou passar lá. Eu tenho que me ligar, pessoal, que eu tô de bicicleta e aqui é um cruzamento. Tem carro de todo lado. Aqui, ó. O BR-101 ali, ó. Eu vou... Deixa eu ver. Se eu pegar aqui, eu pego a Renato Schmitthaus. A Avenida Doutor Renato Schmitthaus. Eu saio aqui em frente. Eu acho que eu vou pelo lugar mais... Sossegado. Deixa eu ver. Ó. Vou pegar o movimento de carro, não, né? Eu vou por aqui, por essa rua aqui, ó. Aqui, ó. Será no cruzamento da Renato Schmitthaus? Se eu quiser. Deixa eu ver aqui. Vou nessa rua aqui, pra você ver. Eu não desisto de fazer vídeo, não, tá? Pessoal, pra quem tá começando aí no YouTube, vou explicar pra vocês, tá? Não desisto de fazer vídeo, não, tá? Porque não tá dando visualização, não sei o quê. Mas tem bem que você tem que ver que é um teste pra ver se vocês desistam ou não. Porque tem gente que diz assim, ah, não tá indo pra frente o meu canal, não sei o quê. Se eu fosse olhar isso aí, ó. Eu não tinha 2.500 inscritos hoje, não, tá? Sempre pra frente, pessoal. Quantas vezes que eu já coloquei vídeo, só deu 10 visualizações, 15. Se eu tivesse desistido. Tem vídeo meu que dá 700 visualizações. Tá entendendo? 1.000, 3.000, depende do vídeo, pessoal. Depende da entrega do YouTube. E a gente tá por aí, fazendo vídeo. Se hoje não der, tipo, 10 visualizações, 15 ou 1 ou 2, vamos pra frente, vamos fazer mais vídeo. Não vou parar. Não vou parar de fazer vídeo. Aqui é a subestação do bairro do Salseiro, ó. Energia. Tá vendo? Aqui é onde distribui energia aqui pros bairros aqui do Itajaí, ó. Ela aí, ó. Subestação do bairro do Salseiro. De energia, tá vendo? Tem outra também na Praia Brava, lá no bairro da Praia Brava, daqui de Itajaí. Tem outra também dessa. Então aí, ó. Vou desistir. Não vou nada. Tem um celular pra filmar. Tem bicicleta. Tem carro pra filmar. Se não tiver um carro, uma bicicleta, vai de pé e filma, pessoal. Não desista, não. Se eu fosse desistir hoje, eu tava com 30, 40 esquetes. Epa! Olha. Quando vem uma carreta assim, ó. Não vai perto, pessoal. Ela precisa por ao menos de 7 metros. Da curva. Porque se eu parasse aqui, ela batia em mim aqui, ó. Fiquei muito lá pra trás, tá vendo? Mas é isso aí, pessoal. Vamos descer. Vamos. Eu não quero ir pra casa agora. Deixa eu ver. Aqui é o cruzamento. Ó, já estamos na... Já estou aqui na Avenida Doutor Renaldo Chimitausa. Sentidos Espinheiro. Se eu quiser ir pro Espinheiro. Portal 1, 2, Santa Regina. Ou pra Cidade de Ilhota, se eu quiser ir. Brumenau, Gaspar. Só por aqui. A ponte da BR-101 lá embaixo, lá, ó. Não sei se dá pra ver daí. E estamos aqui na Renaldo Chimitausa. A principal avenida aqui da rua. Daqui do bairro dos Cordeiros. Aqui da cidade de Itajaí. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto. Fiquei tirado. Não desista de fazer vídeo no YouTube. Uma hora vai chegar. Não desista. Só porque só tem 40 inscritos, 60 inscritos, 80 inscritos. Uma hora vai chegar. Se eu desistisse, hoje... Ó, uma pocha aí, ó. Uma pocha. Uma hora vai chegar. Sua hora vai chegar. Agora não depende de carreira. Pressa. Espera. Espera um pouquinho que sua hora chega. E é isso aí. Escreve no canal, deixa o like. É descarreiro de Itajaí. Tamo junto misturado. Tamo aqui na Avenida Doutor Renaldo Cimitazzo, do bairro dos Cordeiros. Aí, ó. Isso aí vai pro Portal 1. Vai pro Horto e Portal 1. Esse ônibus aí. E é isso aí. Tamo aqui. Escreve no canal, deixa o like. Tamo junto misturado. E não desista de fazer vídeo no YouTube. Uma hora vai chegar seus inscritos. Vai chegar a sua hora. Cada pessoa que vê canal no YouTube, ninguém ganhou 300, 400 inscritos na hora. Foi de pouco a pouco. Hoje tem cara grande no YouTube aí que ele pensou de desistir, não desistiu. E tão grande aí, ó. No YouTube. Eu não vou desistir nunca. Tem hora que a gente não tá com vontade de fazer vídeo? Tem. Tem hora que a gente desanima? Tem. Mas se a gente for pensar nisso, a gente não consegue nada na vida, né? Mas é isso que eu digo. Não desista. Vai pra frente. Hoje em dia eu tenho 2.500 inscritos. Por quê? Porque eu não desisti. Tô crescendo cada vez mais. Esse mês eu ganhei 300 inscritos esse mês. Tá vendo? É isso aí. Por quê? Não desisti. Tem gente que não vai gostar do seu conteúdo? Tem. Nem Deus agradou todo mundo. Quanto mais a gente vai agradar. E assim, os que vão ficar, vão ficar. E quem vão sair, vão sair. Tá entendendo? E uma hora vai chegar seus inscritos e vocês vão fazer as suas... Suas metas e vai crescer junto aí no YouTube. É, não é fácil. Não é fácil pra ninguém. E se fosse fácil, não era bom. Se fosse fácil, não era bom. É bom e difícil pra gente conseguir na raça. Tem a raça. Se tiver ruim, você diz que tá bom. Por quê? Porque o inimigo só quer saber se você tá ruim pra você se destruir. O inimigo só quer isso. Se tiver ruim... Ô, pessoal, como é que tá teu canal? Tá bom. Nem que esteja ruim, mas tá bom. Eu sei do meu canal. Eu conheço as visualizações do meu canal. Eu tenho o YouTube Estúdio. Eu tenho tudo aqui. Eu sei de tudo que ele tá fazendo e o que não tá. Tá entendendo? Mas é isso aí. Corra atrás do seu objetivo na vida. Que ninguém não vai dar nada de graça pra vocês. Só você mesmo que pode proporcionar pra vocês a melhoria. Valeu? Estamos juntos misturados. E não desista do YouTube, não. Vá pra frente. Corra atrás. Faça vídeo de tudo. Vá lá. Tente melhorar o conteúdo. Mostrando a sua cidade, o bairro, o pescario. Tudo que você quiser fazer, você faz a sua rotina do dia a dia. Valeu? Se inscreve no canal e deixa o like. Valeu, pessoal. Tamo junto misturado.